Mesmo com seus ciúmes, mesmo com seus costumes Difícil é de aceitar, aceitei estar do teu lado É, prometi me adaptar As suas palhaçadas chegando como quem não queria nada Conseguiu me conquistar, vi mudança em você É, conseguiu me convencer a ficar E quantos momentos sentimos saudades E por orgulho não confessamos a verdade Fizemos burradas, voltamos atrás Foram tantas mancadas que já nem lembro mais Enfim, quando tô com você não respondo por mim E eu espero que seja sempre assim Que o nosso amor seja louco E que a loucura nunca tenha fim O seu sorriso me traz tanta paz Já imagina o bem que você me faz O quanto odeio ver você atravessando a porta E fingindo que pouco se importa E eu só quero uma tarde com você Um sofá, um cobertor e uma TV Te abraçar, um cobertor e uma TV Te abraçar e esquecer o mundo afora E é só você que eu quero agora E quantos momentos sentimos saudades E por orgulho não confessamos a verdade Fizemos burradas, voltamos atrás Foram tantas mancadas que eu já nem lembro mais Enfim, quando tô com você não respondo por mim E eu espero que seja sempre assim Que o nosso amor seja louco E que a loucura nunca tenha fim O seu sorriso me traz tanta paz Já imagina o bem que você me faz O quanto odeio ver você atravessando a porta E fingindo que pouco se importa E eu só quero uma tarde com você Um sofá, um cobertor e uma TV Te abraçar e esquecer o mundo lá fora E é só você que eu quero agora Seu sorriso me traz tanta paz Já imagina o bem que você me faz O quanto odeio ver você atravessando a porta E fingindo que pouco se importa E eu só quero uma tarde com você Um sofá, um cobertor e uma TV Te abraçar e esquecer o mundo lá fora É só você que eu quero agora Oh, 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 oh Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado Dessa versão de seu sorriso Se vocês gostaram, deixe seu joinha Se inscreve no canal Não esquece de ativar o sininho Para receber as notificações E não esquece de comentar O que você achou desse vídeo Até bom Semana que vem tem vídeo novo Com música nova Tchau 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 Tchau